E no vídeo de hoje a gente vai conversar se é possível ficar rico com empresas que pagam dividendos Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados para você Bom pessoal, para quem não é familiarizado com o termo, dividendos são parte dos lucros de uma empresa Dividendos nada mais é do que isso, parte do lucro de uma empresa Quando você compra uma ação de uma empresa na bolsa de valores, você se torna sócio desta empresa Com isso você fica habilitado a receber também parte dos lucros desta empresa Bem dizer, quando você compra ações na bolsa de valores, você é dono daquela empresa Dono assim com aquele percentual de ações que você comprou, mas você é dono, você é sócio Então, por lei, essas empresas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% dos seus lucros para os acionistas, para os donos Então, há empresas que distribuem muito mais do que isso, tem outras empresas que distribuem o valor mínimo de 25% Varia muito de cada empresa para cada empresa É que assim gente, em sua natureza de operação, terminam por não precisarem reinvestir tanto dinheiro no negócio Ficando uma parcela maior para os acionistas Agora, vamos ver aí, por que comprar ações de empresas que distribuem dividendos Você quer saber alguns motivos? Eu trouxe aqui neste vídeo Embora haja diversas estratégias para serem montadas pensando nos dividendos, tem duas que são mais predominantes A primeira delas é a seguinte, aumento de patrimônio Muitos investidores aproveitam o dinheiro recebido dos dividendos, que são aí isentos do imposto de renda E pegam esse dinheiro para reinvestir comprando mais ações da mesma empresa Com isso vão aumentando a quantidade de ações que possuem e com isso aumentando o seu patrimônio A outra razão aí é a renda Como a quantidade significativa de ações de uma empresa que é boa pagadora de dividendos Ela pode transformar o seu dinheiro recebido em renda ou até complementação de renda Assim você cria uma fonte de renda sem ter que vender as ações, o patrimônio Você fica lá como um dono que só recebe ali o seu dinheiro Beleza pessoal, vamos para outra dúvida aí Todas as empresas em bolsa pagam dividendos? Essa é uma das perguntas mais importantes dentro deste assunto E a resposta exige um pouco de atenção Mas já vou adiantando para vocês Não são todas as empresas que pagam dividendos Então nem todas as ações pagam dividendos Aliás, mais do que isso, são poucas as empresas que pagam bons dividendos Muitas delas não pagam porque não conseguem gerar lucros expressivos no período de apuração Ou necessitam reinvestir todo o lucro para poder manter suas operações em funcionamento Por outro lado, as poucas empresas que pagam bons dividendos Pessoal, fazem isso muito bem Pagando por porcentagens, percentuais até acima daqueles especificados em lei E em períodos menores como mensal ou trimestral Aliás, vale lembrar que não existe uma regra específica para a frequência de pagamentos dos dividendos Cada empresa define-se de forma diferente E isso ocorre nas assembleias Com a presença do conselho administrativo da empresa Bom, eu recebi uma dúvida muito bacana aqui no meu e-mail E eu vou compartilhar com vocês Ela diz o seguinte Como saber se uma empresa é potencial pagadora? Essa sim é a pergunta mais importante a ser feita, viu gente Ela afeta diretamente o seu bolso E eu posso citar 5 características importantes que colocam as empresas no rol das boas pagadoras de dividendos A primeira característica é a seguinte Boa geração de caixa Trouxe também uma segunda característica Que é o baixo endividamento para o juro de sua dívida Para ele não corroer os seus lucros A terceira aí é margens elevadas O motivo 4 Boa previsibilidade de fluxo de caixa E o quinto motivo Barreiras de entrada em seu negócio Para não ter grandes ameaças nos seus lucros futuros Só que tem um pequeno probleminha, pessoal O problema é que a maioria dos investidores comuns Não possuem conhecimentos suficientes para realizar essas análises de forma adequada Mas isso aí não é um problema Até pouco tempo atrás Somente os grandes investidores tinham acesso a esse tipo de informação e análise Hoje em dia Esse tipo de informação está disponível para você na internet Tem vários sites ensinando Aqui no YouTube mesmo ensina sobre educação financeira Sobre técnicas de investimento Então hoje em dia já foi quebrado esse conceito aí Aqui no canal mesmo Contabilidade TV Vira e mexe estou trazendo aqui alguns vídeos falando sobre o mercado de ações Sobre a lei das sociedades anônimas As leis das SA Então é muito importante você ir já se familiarizando com esse mercado de ações Porque é muito interessante Mas não fique preso somente no meu canal Tem vários canais especialistas aqui no YouTube Que ensinam sobre como investir em ações Portanto eu convido você a se inscrever aqui no canal Contabilidade TV Para poder receber mais vídeos como esse Para poder ficar aí atualizado E aprender mais como gerenciar Como investir o seu dinheiro Acompanhe os vídeos aqui do canal Acompanhe outros canais também que falam sobre Dinheiro, educação financeira Técnicas de investimento Você só vai ter a melhorar aí Muito obrigado por assistir o vídeo Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários E até a próxima aí pessoal No final desse vídeo eu vou deixar o link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Do outro lado eu vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal Tô indo embora E que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Fui Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que eu sou o нормально de jornalismo E que somos sedentos por carros E que somos grande de jornalismo E que somos negros A CIDADE NO BRASIL